Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, que cara é essa? É a Eliana, sem maquiagem, sem nada. Hoje nós vamos nos cuidar. Tudo bom com vocês? Se inscrevam nesse canal, continuem comigo que agora a gente vai fazer uma bela hidratação nessa juba que faz uns 4 meses que não veio uma hidratação. E aí nós vamos falar sobre o meu queridinho, o óleo de coco. Gente, ele faz milagres. Quero mostrar pra vocês o meu cabelo, como que tá. Olha isso, gente. Ele tá todo ressecado, então eu quero mostrar assim, a realidade, ó. É isso. Deixa eu ver aqui no espelho. Olha só. Ele, as pontas estão muito ressecadas, gente, olha. Então ele tá desse jeito, tá dessa forma, ó. Tá? Ele hoje, tá? Agora, eu vou fazer pra vocês passo a passo a hidratação e vou ensinar pra vocês. Então, continuem aqui comigo. Bom, pessoal. Então, eu já lavei meus cabelos, tá? Então, eu lavei aqui com esse shampoo aqui da seda, tá? Ele é incolor. Só que você pode usar o shampoo que você tiver em casa, ó. Eu usei esse aqui, tá bom? E aí você lava e aí você ensaboa bastante, esfrega bastante com a ponta dos dedos, tá, gente? Não é com a unha, tá bom? Aí você enxágua bem, aí você passa de novo o shampoo, esfrega, 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 faz bastante espuma, porque daí vai abrir as cutículas do cabelo pra gente hidratar, tá bom? E aí você enxágua de novo. Então, duas vezes, tá bom? E aí agora a gente vai preparar a nossa misturinha com o óleo de coco. Meus amores, então o que que eu vou usar nessa misturinha? Eu vou usar creme branco, eu vou usar um pouquinho de óleo de argã e o nosso queridinho óleo de coco. Deixa eu explicar pra vocês. O óleo de coco é esse aqui, gente, ó. Então, aqui ele tá bem líquido, vocês estão vendo? Só que quando tá bem frio, ele fica parecendo uma manteiga branca. Não tem problema nenhum, tá? Esse aqui eu coloquei no sol pra esquentar um pouquinho, daí derreteu. Só que antes ele tava bem branco, parecia uma manteiga, tá, gente? Não tem problema. É só por causa do frio mesmo que às vezes ele fica enrijecido, tá? Então, a gente vai usar aqui pra nossa hidratação uma, duas colheres de sobremesa de creme branco, tá? Eu tô usando sempre a colher de plástico, porque se você usa uma colher de ferro ou de alumínio, não é legal. Porque a química da colher de alumínio ou de ferro, ela não faz bem pro nosso cabelo, tá, gente? Em contato com outros produtos. A gente vai usar o óleo de coco, uma colherzinha dessa. O óleo de coco, gente, ele é maravilhoso pra tudo. Você pode passar na pele, tá? Você pode passar no corpo, você pode usar na alimentação. Então, por isso que eu digo pra vocês que o óleo de coco é meu queridinho, gente. Eu amo de paixão. Na hidratação dos cabelos, ele faz seu cabelo ficar com brilho, hidratado, macio. Ele é maravilhoso, o óleo de coco. Da próxima vez, eu venho falar pra vocês, na alimentação, o que a gente pode fazer, como que pode estar usando óleo de coco, tá bom? Aí, no caso, eu vou colocar umas gotinhas do óleo de argã. Óleo de argã, eu tinha ele aqui em casa. Então, eu resolvi colocar um pouquinho, porque já faz um tempo que eu não faço hidratação nos meus cabelos. Então, aqui eu coloquei mais ou menos uma meia colherzinha de sobremesa, tá? E aí, a gente vai misturar isso aqui. Bem misturadinho, olha só. É simples, tá? Só que o resultado, vocês vão ficar assim. Desacreditados de tanto que o teu cabelo vai ficar lindo. Pode fazer que dá resultado mesmo, gente. Ó, misturei. E agora, se você quiser pegar com as mãos, você pode. Se você não quiser, você pode usar também essa espatuazinha de pintura de cabelo, tá bom? Então, agora, eu vou começar a passar no cabelo e vou explicar pra vocês como que tem que fazer hidratação, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai começar a passar agora a nossa misturinha pra fazer hidratação no nosso cabelo, tá? Então, é o seguinte. Você separou teu cabelo em três partes. Separou duas partes na frente, uma parte atrás, tá bom? Aí, você prende atrás. Pode prender na frente se você quiser também. Então, normalmente eu começo pela frente, que tá bem ressecada essa parte. O que que você vai fazer? Você vai pegar o teu produto e aí você vai espalhar no fio do seu cabelo. Só que aí, o quanto você vai separar? A quantidade que você achar que dá pra você ir hidratando. Por exemplo, aqui eu costumo pegar uma quantidade assim de cabelo, tá? Mais ou menos uns dois dedinhos de cabelo. E aí, você vai começar a passar pelas pontas. Por quê? Porque as pontas é a parte que fica mais ressecada, olha. Então, você vem e você vai começar a espalhar nas pontas. Aí, você vai subindo. Vai subindo até mais ou menos a metade. Tá vendo, gente? Tá dando pra vocês verem direitinho? Ó. Tá? Então, você vai fazer isso aqui. Quando você fez isso aqui, aí vai começar a parte da hidratação. Aqui, a gente vai fazer uma, ó, uma movimentação. Isso daqui, a gente vai enluvando o cabelo. O que que significa isso? Quando a gente foi lá e a gente lavou duas vezes, as cutículas do cabelo se abriram? Se abriram? Então, agora, toda essa hidratação, ela vai começar a entrar no nosso cabelo. Por isso que é tão importante essa massagem, ó. Então, essa massagem, você começa embaixo, aí vai subindo. E aí, você começa a aumentar, acelerar essa movimentação. Olha só. Isso que você tá fazendo no teu cabelo, tá hidratando ele profundamente, tá? Aí, você vai subindo. Essa parte da raiz pega uma menor quantidade. Porque a raiz já tem óleo natural, né, gente? Que é o que sai realmente da raiz da gente, do cabelo, que é o óleo natural nosso. Então, é muito importante você passar bastante nas pontas. Olha só. Tão vendo como que vai fazendo? E agora, a gente vai pegar uma outra mecha de cabelo. Ó, mais uma mechinha. Essa a gente já fez, certo? Então, a gente vai começar nessa. A gente vai espalhar. Novamente, olha só. Desde a ponta até mais ou menos a metade do seu cabelo, tá bom? Ó, você vai espalhando. E aí, você vai começar novamente toda aquela movimentação. Isso aqui a gente vai fazer em todo o nosso cabelo, tá bom? Então, na hora que começar a parte de trás, eu vou mostrar novamente pra vocês, tá bom? Gente, tô na parte de trás, ó. Olha só. Você pode erguer assim também, ó. Você vai hidratando assim. Vai puxando pras pontas, tá? Olha só. Ó. E aí, você deixou uma parte embaixo, né? Então, o que você faz pra passar na parte de baixo? Você vai enrolar. Aí, você vai prender essa parte de cima aqui, ó. E vai pegar na parte de baixo. Aqui eu já misturei tudo, tá? Porque eu já fui hidratando. Você pode pegar na lateral, se o seu cabelo for bem comprido. E você vai fazendo o movimento. Gente, esse movimento faz toda a diferença, tá? Terminou de fazer todo esse movimento. Aí, a última parte. O que você vai fazer? Você vai juntar. Todo o seu cabelo. Vai puxar ele pra cima assim, ó. Como se você fosse fazer um rabo de cavalo, tá? Aí, você vai fazer um coque nele. Aí, você vem com a presilha. Você prende ele aqui em cima. Olha só. Tá preso, né? Se você quiser deixar ele só assim, você pode. Mas, se você quiser, você pode colocar uma toquinha. Aqui no caso, vou colocar uma toquinha dessas. Gente, essa toquinha, você vai encontrar na loja de um real. Eu paguei um e vinte e cinco. Vem três toquinhas dessas, tá? E ela é ótima. Olha só. Fez isso daqui, ó. Tá protegidinho. Pode colocar também uma sacolinha de mercado, se não tiver a toquinha, tá bom, gente? Aí, você vai deixar isso aqui no teu cabelo por mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Passou de uma hora, já tá ótimo. Ótimo. E depois eu volto com vocês com o resultado. Um beijo. Pessoal, já acabei de retirar todo o creme, tá? Toda a hidratação. Agora, a gente vai secar esse cabelo. Vou finalizar ele pra mostrar pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, voltamos. Já terminamos de fazer a nossa hidratação caseira com óleo de coco. Olha só como que fica. O cabelo fica super hidratado. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu deixei uma hora, então, a hidratação no cabelo. E depois eu retirei. Enxaguei e já sequei com o secador normalmente, tá bom, gente? Olha isso. O cabelo fica super macio, super hidratado. Olha só que legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito da dica de hoje. Espero que vocês façam também. Que vocês usem sempre no cabelo, que vocês vão gostar demais, tá bom? Agradeço muito a Deus e a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevam, comentem, compartilhem e curtam, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.